Fernanda Manhota, esse é um aspecto muito interessante para a gente discutir aqui também, né, o que será, o que serão dessas pessoas, porque há uma preocupação em quem vai assumir o poder de fato na Síria, se vai haver perseguição a minorias religiosas, por exemplo, e você já tem centenas de presos políticos que se opuseram ao regime de Assad. Exatamente, Débora, nesse momento o que a gente se pergunta é de que maneira essas coalizões, né, que são tão heterogêneas, que se formaram para derrubar o regime, como elas vão se organizar e efetivamente se institucionalizar, e uma vez que isso seja feito, quais vão ser as políticas, as ações e o nível de moderação. Nesse momento a gente tem uma tentativa de dialogar por parte desses grupos, tentando mostrar que eles estão longe da radicalidade que eles já possuíram no passado, mas ainda assim é um país muito fragmentado, com uma diversidade étnica bem importante, e esses grupos todos, eles têm agendas bastante divergentes. Além das questões ligadas a minorias, aos excessos de ordem religiosa e tudo mais, a gente não pode esquecer da questão dos presos políticos, como você disse, e mais ainda, da questão dos refugiados. Só para vocês terem uma ideia, eu estava aqui dando uma revisada nos números, A gente tem hoje, né, na Síria, aquela que configura a maior crise de refugiados da história moderna. São quase 7 milhões de refugiados, desde que essa crise, essa guerra civil, começou em 2011. Para vocês terem uma ideia, além desses quase 7 milhões de pessoas que estão em outros países, só em deslocamento interno, são mais 6,7 milhões. Então, somando, veja só, a gente tem mais de 13 milhões de pessoas que ou saíram do país ou se deslocaram dentro da própria Síria em busca de apoio, em busca de uma vida mais digna, ou pelo menos fugindo minimamente da violência. Isso é bastante grave, isso significa um rearranjo demográfico na região. Se a gente olhar para onde estão essas pessoas, só para ter uma ideia, a maior parte ou está na Turquia, ou está no Líbano, ou está na Jordânia. Alguns que foram mais longe chegaram à Europa, estão ali, sobretudo na Alemanha. Então, a pergunta agora é, essas pessoas vão voltar para casa? Essas pessoas vão ser recebidas em que condições? Elas vão poder reestruturar suas vidas? Elas vão estar seguras? Como esse balanço de infraestrutura vai ser feito? São todas perguntas que fazem parte dessa reconstrução, dessa retomada Síria, e que nesse momento, Débora, ainda permanecem relativamente sem resposta.